Alô, amigos do meu canal no YouTube! A questão 27 diz assim, determine os valores de A e B, de modo que se tenha tangente de A igual a A cotangente de A mais B cotangente de 2A, qualquer que seja o valor do arco A, satisfazendo a condição de existência da expressão. Então, nós queremos que tangente de A seja igual a A cotangente de A mais B cotangente de 2A, qualquer que seja o A, satisfazendo a condição de existência da expressão, ou seja, possuindo tangente e cotangente. A estratégia de resolução dessa parte é muito simples, você substitui a cotangente por 1 sobre a tangente, porque a cotangente é o inverso da tangente, e a cotangente de 2A pelo inverso da tangente de 2A. Está aqui. Manipulando essa expressão, você consegue chegar nesse ponto aqui. 2 mais B tangente ao quadrado de A igual a 2A mais B. Para que isso aqui seja sempre igual, uma vez que a tangente de A pode variar, só tem um jeito dessa igualdade permanecer. Se esse valor que multiplica essa tangente for 0, e esse cara aqui também for 0, aí não importa qual seja o valor da tangente, a igualdade vai permanecer. Então, para esse cara aqui ser 0, a gente descobre que o B tem que ser menos 2. Uma vez que a gente tenha escolhido o B igual a menos 2, o A tem que ser 1, que é para essa parte aqui também dar 0. Aqui é 2 vezes 1, menos 2, 0. Então, o B igual a menos 2 e o A igual a 1. Algumas pessoas raciocinam da seguinte maneira. Ah, eu quero que isso aqui seja igual, não importa o valor de A. Aí a pessoa pega e substitui alguns valores para A, e assim constrói um sistema e encontra o valor de A e B. Também é válido. A gente sempre encontra B igual a menos 2 e A igual a 1. Utilizando essa parte, ou seja, o item A, a gente resolve o item B. Veja, determine o valor da soma, aí tem aqui essa soma enorme, e o seu limite quando o N cresce. Bom, no item A a gente aprendeu que tangente de A é igual a cotangente de A, menos 2 cotangente de 2A, menos 2 que é o B, o A é 1, então não precisa nem pôr nada aqui, certo? Então, você percebe que daqui você pode obter os termos que estão presentes na soma. O primeiro termo já está aqui, tangente de A. O segundo termo tem aqui tangente de A sobre 2. Como isso aqui é válido para qualquer A, vale inclusive para A sobre 2. Eu troquei, o A pelo A sobre 2, está certo? Como aqui tem 2A, eu estou trocando A por A sobre 2, fica só A. Mas ainda não estava perfeito porque não tinha esse 1 meio, então a gente multiplica todo mundo por 1 meio. É por isso que aqui ao invés de aparecer 2, aparece 1. Deveria aparecer 2, só que eu multipliquei todo mundo por 1 meio, certo? Aí do mesmo jeito a gente faz para obter os outros termos, né? A gente troca o A aqui original por A sobre 4 e multiplica todo mundo por 1 quarto. Troca até trocar o A original aqui por A sobre 2 elevado a N e multiplica todo mundo por 1 sobre 2 elevado a N. Dessa maneira, do lado esquerdo aqui, se a gente somar todo mundo, a gente tem o somatório. E do lado direito a gente tem uma soma telescópica, vão haver vários cancelamentos, esse cancela com esse, esse cancela com esse, esse cancela com esse. Então, depois de fazer todos os cancelamentos, só sobra esse cara aqui, que eu coloquei aqui, e esse aqui, menos 2 cotangente de 2A, que está aqui, certo? Mas ainda não termina aí, né? A gente quer calcular também o limite quando o N cresce. O limite dessa parte aqui, certo? É 1 sobre A. Esse não é um limite trivial, então eu vou justificar já já porque é 1 sobre A. Essa parte aqui não depende de N, então quando o N cresce, ela se mantém constante. Então, está repetido aqui. O limite da soma é esse e a soma até N é dada dessa forma aqui, certo? Algumas pessoas colocaram que esse limite aqui dava zero, porque esse cara aqui vai para zero. Mas ao mesmo tempo que esse cara aqui vai para zero, esse aqui vai para mais infinito, então você tem que analisar esse limite com calma, né? Fazendo as contas, a gente vê que dá 1 sobre A. Vou justificar agora porque esse limite é 1 sobre A. Bom, a gente tem esse limite aqui, não é? 1 sobre 2 elevado a N que multiplica a contagente de A sobre 2 elevado a N. Fazendo A sobre 2 elevado a N igual a T, temos que 1 sobre 2 elevado a N é T sobre A. Basta passar esse cara para cá, certo? Eu fiz isso para poder substituir aqui, ó. Não tem 1 sobre 2 elevado a N? Aí eu posso pôr no lugar T sobre A, né? Por causa dessa continha aqui. É fácil ver que T tende a zero quando N cresce, né? Quando N cresce, o A é fixado, então isso aqui é uma fração com o denominador crescendo. Então, T vai para zero quando N cresce. Então, esse limite aqui é equivalente a esse outro, ó. 1 sobre 2 elevado a N é T sobre A, que a gente tinha calculado aqui, e A sobre 2 elevado a N é o que a gente chamou de T. Então, temos cotangente de T e agora T vai para zero, né? Quando N vai para mais infinito. Cotangente é cosseno sobre seno. Está aqui. E aqui tem 1 sobre A. O A é constante, então pode sair do limite. Está aqui fora. Certo? E daí eu peguei isso aqui e repeti aqui embaixo, né? Está igual. Mas para frente, o que eu fiz? Esse T pode vir para baixo do seno aqui. Então, você tem uma fração com o numerador cosseno de T e o denominador seno de T sobre T. Se você quiser verificar que isso realmente é igual, basta repetir aqui o cosseno de T e multiplicar pelo inverso dessa fração do denominador que você volta para cá. Certo? Eu fiz isso de transportar esse T aqui para baixo do seno porque aí aparece aquele limite trigonométrico fundamental, né? Seno de T sobre T quando T vai para zero é 1. O limite é 1. E o cosseno de T quando T vai para zero também é 1. Então, o limite da função que está no numerador existe e a do denominador também existe. Ambos são iguais a 1. Então, o limite total é 1. Como você tem aqui ainda 1 sobre A constante, né? Multiplicando o limite. Então, o limite é 1 sobre A. Não é zero. É 1 sobre A. Então, a resposta do item A é B igual a menos 2A igual a 1. Certo? A resposta do item B é o valor da soma é esse valor aqui. Certo? E o limite quando N tende a mais infinito é esse. 1 sobre A menos 2 cotangente de 2A. Meu amigo Rodrigo Carlos Lima de Silva, o Rendi Rodrigo, ele tem um texto aqui só sobre anotações sobre somatórios trigonométricos, né? Então, tem somatório aqui de toda espécie nesse estilo aqui. Na página 35 a gente encontra justamente esse somatório que está nessa questão. Vamos ver se eu identifico aqui. Está aqui a parte do limite, ó. Quando o K varia de zero até mais infinito, né? O somatório que é o mesmo que a gente tem é isso aqui. 1 sobre A menos 2 cotangente de 2A que foi o que a gente encontrou aqui. E também tem a parte geral, né? E também tem o somatório finito, né? Com o K varia de zero até N que corresponde ao que a gente encontrou também. 1 sobre 2 elevado a N cotangente de A sobre 2 elevado a N menos 2 cotangente de 2A. Então, se você quiser dar uma olhada aqui no texto do Rodrigo texto muito bom, certo? De nível elevado mas para quem quer resolver esse tipo de questão tem que estudar esse tipo de coisa mesmo. A gente fica por aqui. eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Um abraço e até a próxima. Tchau!